Governadores de 20 estados e do Distrito Federal assinam uma carta em que pedem um Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde. Eles ainda cobram a criação de um comitê que conduz o combate à pandemia. Só seis governadores não assinaram a carta. É, os seis de sempre, nós temos seis de sempre, são do Mato Grosso do Sul e cinco da região norte. Da região norte só se excluem Amazonas e Pará que assinaram. Queridos, é preciso, né? O governo está perdido. Vamos ver se agora, que a política deu uma acelerada, o presidente acorda para a vida dos outros. Porque para dele, para dos familiares, ele é bem atento. O que mais? Governadores do Nordeste querem pedir ao governo dos Estados Unidos o envio de 10 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. É, querido, vou fazer o possível. Aliás, sobre liberais e Estado, os Estados Unidos fizeram um maior pacote de ajuda. Aos mercados e as pessoas desde o Roosevelt, desde o New Deal. Né? Para quem acha assim, ah, lei de mercado, lei de mercado. Então vai lá ver. Não, eu sou pela lei de mercado. Eu só acho que a gente não deve ser burro. Os indícios de que o Pazuello fez porcaria. Esses indícios reforçam que a cúpula do Ministério da Saúde tinha conhecimento prévio sobre o grave cenário no Amazonas por causa do avanço do coronavírus. Os documentos estão em um relatório assinado pelo próprio ministro Pazuello em um plano de contingências para lidar com a crise no Estado. Infelizmente, a investigação está em curso na Procuradoria e eu acho que o general vai acabar se complicando. Não foi por falta de aviso, né, general? Se o senhor quiser, eu resgato aqui todos os vídeos que eu falei, general, sai daí, o senhor está se complicando, olha a lei da improbidade. Mas o senhor insistiu em ficar e em fazer coisa errada. Aqueles dados que a gente vem destacando aqui dia após dia, um estudo da Fiocruz aponta que as UTIs de 19 estados e o Distrito Federal estão em estado crítico por causa do avanço do coronavírus. Em algumas delas, a taxa de ocupação está acima dos 90%. São 15, capitais. E o Brasil já tem ultrapassado o número de mortes ontem dos Estados Unidos diárias. Agora, hoje, acredito que com isso, né, porque isso aqui tem as mortes, tem sempre um acumuladozinho que aguarda a confirmação. Acredito que sim, né, de novo. Governo e vacina e risco, etc. O Ministério da Saúde enviou uma carta ao embaixador da China no Brasil, Yang Manming, em que pede ajuda para averiguar se a farmacêutica Sinopharm tem a disponibilidade de enviar 30 milhões de doses para o Brasil. Segundo o governo, a campanha de vacinação pode ser paralisada sem a ajuda do país asiático. É mesmo? É mesmo? Aí o Dória, claro, disse que após sucessivos ataques de Bolsonaro à China, o Ministério da Saúde pediu ajuda. Agora, entendam, quantas vezes aqui, inclusive, se falou, parem, porque nós dependemos da China para ter os insumos, para fazer vacina. Caiu a ficha. O problema é cair a ficha e a gente ter quase 300 mil mortes. Entende? Isso aqui não se trata assim, ah, vamos conciliar. Não, se trata de saber se alguém cometeu crime e tem que pagar. Não é assim que funciona? Se não cometeu, ok. O que mais? O presidente Jair Bolsonaro sanciona uma lei que facilita a compra de vacinas pela União, pelos governos estaduais e pela iniciativa privada. Enfim, o poder público vai assumir os riscos pelas eventuais consequências, efeitos colaterais, virar jacaré dos imunizantes. Isso. É, exatamente. Lembra? Cuidado, vai virar jacaré. Eu vejo muita indisciplina entre os endinheirados. Tanto é que aquela senhora foi lá na porta do Dória fazer protesto achando que a música saía da casa dele, descontente com a fase laranja, não sei o quê. Ou vermelha, ou o que seja. Tem muito endinheirado que não está tomando cuidado, como lembrou, aliás, o prefeito São Bernardo, né? O sírio-libanês tem uma informação importante. O hospital interrompeu as cirurgias eletivas para poder atender a mais pacientes com a Covid-19. Também foram suspensos alguns exames e doentes crônicos com quadro de saúde estável deverão ser transferidos para clínicas ou home care, ou seja, atendimento em casa, caso isso seja possível. É, queridos, eu já disse aqui, né? Hoje, a falta de UTIs iguala pobres e ricos. Que triste igualdade nós conquistamos, né? Em vez de ser a igualdade para cima, a igualdade para baixo. E aí